MÚSICA Bem-vindo ao programa de hoje, está voltando, essa notícia é muito boa, tecnológica e agora, desta semana, mês de abril, é que o Japão vai usar impressões digitais dos turistas para serem testados como moeda corrente. O turista lá não vai precisar pegar em dinheiro o cartão de crédito, somente a impressão digital. E escute aqui essa matéria muito importante. A partir deste verão, o governo japonês vai testar um sistema em que os turistas estrangeiros serão capazes de verificar suas identidades e comprar coisas em lojas usando apenas suas impressões digitais. O governo espera aumentar o número de turistas estrangeiros usando o sistema para prevenir o crime e aliviar os usuários da necessidade de carregar dinheiro ou cartões de crédito. O sistema está previsto para ser operacionalizado nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio do ano de 2020, ou seja, daqui a quatro anos. No experimento, os turistas, quando adentrarem no Japão, registrarão suas impressões digitais e outros dados, tais como informações de cartão de crédito em aeroportos e outros lugares. Os turistas, então, serão capazes de conduzir procedimentos de isenção de impostos e fazer compras, depois de verificarem suas identidades, colocando dois dedos em dispositivos especiais instalados em lojas. No Japão, existe a lei das pousadas e hotéis, em que os turistas estrangeiros têm de mostrar seus passaportes nas pousadas ou nesses hotéis. E o governo pretende substituir este ato apenas pela autenticação das impressões digitais. Num total de 300 lojas que vendem souvenirs, ou restaurantes e hotéis e outros estabelecimentos, vão participar da experiência. Esses locais estão nas áreas que são populares entre os turistas estrangeiros, como Hakone, Kamakura, Yugawara, na prefeitura de Kanagawa, e Atame, na província de Shizuoka. O governo planeja expandir gradualmente o experimento na próxima primavera, para cobrir áreas, incluindo locais turísticos na região de Tohoku e distritos urbanos de Nagoya. Ele espera para realizar o sistema em todo o país em 2020, inclusive em Tóquio. Então, eles querem expandir todo esse sistema até 2020, incluindo aí Tóquio. A apresentação do sistema faz parte dos esforços do governo japonês para aumentar o número anual de turistas estrangeiros para 40 milhões em 2020. Tem também como objetivo demonstrar a tecnologia avançada do país, por ter turistas usando o sistema quando visitarem o Japão para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Os dados a respeito de como e onde os turistas estrangeiros usam o sistema, será gerido por um órgão consultivo liderado pelo governo, depois que os dados forem convertidos para dados grandes anônimos. Depois de analisar os movimentos dos turistas e seus hábitos de consumo, os dados deverão ser utilizados para elaborar políticas sobre as estratégias de turismo e de gestão para a indústria de turismo. No entanto, há preocupações de que os turistas ficarão em desconforto sobre o fornecimento de informações pessoais, como as impressões digitais. O experimento examinará questões, incluindo como proteger sua gestão de privacidade e informações. Tentativas de colocar sistemas similares em uso prático estão em andamento em um banco e em um parque temático no Japão. Em outubro do ano passado, 2015, o parque temático Huitembosh, em Sasebo, prefeitura de Nagasaki, introduziu a título de experimentar um sistema semelhante, em que os visitantes puderam fazer pagamentos com apenas suas impressões digitais em cerca de 30 lojas e restaurantes. Um funcionário do parque temático diz, O sistema tem sido bem recebido pelos clientes, incluindo aqueles com crianças, uma vez que eles poupam o trabalho de tomar suas carteiras para fora. Até o final deste mês de abril, um banco com sede em Tóquio, o Aeon com sede em Tóquio, irá tornar-se o primeiro banco no Japão para testar um sistema no qual os clientes serão capazes de retirar dinheiro de caixas automáticos, usando apenas impressões digitais para identificação e omitindo assim o uso de cartões de crédito. O sistema também é superior na área de segurança e vai impedir as pessoas de se passarem por outras. Quem fala isso é um funcionário do banco Aeon com sede em Tóquio. Então, isso aí é o Japão já dando mais um passo na tecnologia em que as pessoas não irão mais pegar nem cartões de crédito, nem em dinheiro palpável. Somente com as impressões digitais. E o canal é cristão e eu tenho que fazer uma ponte com a Bíblia. A Bíblia diz, lá no capítulo 13 de Apocalipse, que em um dado momento alguém, ou seja, o falso profeta, vai implementar um sistema econômico em que só se vai poder comprar ou vender quem tiver um código, uma marca. Então, nós estamos avançando a passos largos para o que se chama Cashly Society, ou seja, Sociedade Sem Dinheiro Palpável. E isso está sendo meta dos países. Na China já vai ter uma implementação também, nós já veiculamos esse vídeo, de um controle total. Então, o mundo está andando a passos largos para uma sociedade em que não vai pegar em dinheiro nem vai ter o uso de cartões de crédito. Haverá um sistema inteligente em que as pessoas terão no seu próprio corpo a sua identificação. E com essa identificação poderão fazer qualquer transação comercial. Então, neste verão, o Japão já está implementando em fase de teste o uso apenas das impressões digitais para movimentação financeira. Os tempos estão avançando e brevemente a humanidade vai se alegrar, muitos se alegrarão e os que ficarem para trás irão ver a veracidade das profecias bíblicas, a veracidade da palavra de Deus, quando diz que em determinado momento a humanidade só vai poder comprar ou vender com uma marca, com um código que será do anticristo. Você ainda acha que esse tempo está distante? Não queira ficar para trás para ver tudo isso acontecer. Só existe uma maneira de você evitar ver toda essa tecnologia em alteração. É realmente, crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, aceitando-o verdadeiramente, seguindo os seus passos em retidão, buscando a Deus cada vez mais, estando no caminho do Senhor. Somente dessa maneira você não vai ver a ascensão desta tecnologia. Jesus está voltando, os sinais estão aí, e nós aqui do programa Jesus está voltando, estamos a cada dia, à medida do possível, levando essa informação, informações do que está acontecendo no mundo, a nível de profecia, a nível de tecnologia, a nível de sociedade. Que Deus te abençoe poderosamente, e fique ligado no programa Jesus está voltando.